Tome Carreira voltou a abrir o coração a Manuel Luís Goxa, esta terça-feira. 1º de novembro, numa entrevista para o formato Goxa, e recordou a filha, Sara Carreira, que morreu a 5 de dezembro de 2020 num acidente de viação, aos 21 anos. O cantor também revelou que a cadela Mali, que era de jovem, tem sido um grande apoio durante o luto. Há poucas coisas atualmente que me trazem alguma felicidade. São os meus filhos. As minhas cadelinhas, de quem eu gosto muito, porque eram de Sara, e estão comigo. Os Kenzi, em específico a cadela, Mali, têm uma sensibilidade que eu não sei explicar. Começou por dizer o músico, que a seguir explicou o porquê de ser tão próximo do animal de estimação, quando vou ao cemitério. A Mali vai comigo e está ali super serena. Eu já questionei pessoas da área esotérica e dizem que os cães têm uma sensibilidade especial. Aquela cadela é muito especial para mim, isso é? Mais uma que me ajuda muito. Durante a conversa, Tony Carreira admitiu ao apresentador da TVI que anteriormente não acreditava no esoterismo. Mas desde a morte da irmã de David Carreira de Miquel Carreira, sentiu-se mais aberto a esta área e mais recetivo a quaisquer sinais da filha. Eu às vezes vejo a Mali a olhar para certas coisas de uma forma muito forte. Referiu e acrescentou, estou aberto a sinais. Abro-me muito a isso. Antes não acreditava em nada disso. Agora penso, não provas que sim, mas também não há provas que não. Veja aqui esse momento. E aí E aí E aí